Pessoal, quando nós vamos ao ambiente natural, geralmente nós nos atentamos ao que a gente procura. Por exemplo, muito provavelmente, um ornitólogo que estiver passando por esse local vai ver uma maior quantidade de aves do que um turista que está querendo chegar numa cachoeira, por exemplo. Bem, com essa palestra aqui, além de apresentar para vocês os abrigos em plantas, eu tenho certeza de que todos vocês, quando forem em um lugar desses, seja um ambiente de mata, cerrado, até mesmo quintal, vão passar a reparar nessas estruturas tão sutis. Os invertebrados criam vários tipos de abrigos em plantas, nos mais diversos tipos de ambientes, de maneira quase que onipresente. São vários tipos mesmo, por exemplo, lagartas e aranhas enrolam, tecem e unem folhas de diferentes modos. Temos também os minadores e suas galerias, e os galhadores construindo diversas estruturas diferentes. Nós temos os rolos foliares, construídos tanto por aranhas quanto por lagartas, que também podem unir duas ou mais folhas, criando um emaranhado, que é conhecido como cabana. E algumas lagartas também podem criar as barracas, destacando um pedaço de folha e cobrindo seu corpo. Já os galhadores, ao induzirem indiferenciação celular nas suas plantas hospedeiras, também podem criar abrigos nas folhas, nos caules, nas flores e também em frutos. E as larvas de coleópteros, ao escavar madeira, criam galerias que também servem de abrigo. E esses invertebrados, ao construírem esses abrigos para proteção e, sobretudo, desenvolvimento, acabam modificando essas estruturas, fornecendo hábitos para outras espécies, os chamados colonizadores secundários, por meio do processo de facilitação. E esse fenômeno é denominado engenharia de ecossistemas. Bom, vocês devem estar perguntando assim, mas por que ocupar? Bom, os colonizadores secundários, eles buscam essas estruturas para se proteger de condições climáticas adversas, de predadores e até mesmo para a postura de ovos. Bom, ok. Os invertebrados constroem muitos tipos de abrigos em plantas e tal, os colonizadores se beneficiam dos abrigos, mas por que a engenharia de ecossistemas seria tão importante assim? Porque ela influencia indiretamente a composição de artrópodes nas comunidades, as interações tróficas e até mesmo processos ecossistêmicos. E agora, então, que vocês conhecerem um pouco dos engenheiros e dos abrigos, eu vou mostrar para vocês alguns artigos que exemplificam esses três tópicos principais, começando pela composição de artrópodes. Em um artigo meu recém-publicado na Ecological Entomology, Avaliei os efeitos indiretos dos abrigos criados por ditilencos, uma espécie de nematóide, na composição dos artrópodes em diferentes escalas espaciais, na planta hospedeira Miconia ligostroides. Ele indiretos os galhas que enrolam as folhas da face abaxial para a adaxial, formando um rolo foliar, que é colonizado por diversos artrópodes. Bom, para isso, primeiramente, para avaliar esse efeito ao nível da planta inteira, selecionamos 30 plantas com galhas, portanto, com abrigos, e em outras 30, retiramos esses abrigos e realizamos uma coleta nessas plantas depois de um mês. Já a nível foliar, como a galha é muito frágil, criamos abrigos artificiais semelhantes à estrutura natural para comparar a composição de artrópodes entre os abrigos e as folhas inalteradas e avaliamos também o efeito da ocupação do abrigo, ou seja, inserimos modelos de lagartas dentro de alguns abrigos para avaliar a co-ocupação dos artrópodes nessas estruturas. Selecionamos 30 plantas e, em cada uma, marcamos dois ramos para o tratamento, que consistia em dois abrigos, um deles ocupado, e um ramo com trole, ou seja, com duas folhas inalteradas. Encontramos diversas espécies de artrópodes nesses experimentos, tanto ao nível da planta quanto foliar. Aranhas, baratas, desouros, percevejos, pulgões, cigarrinhas, diversas espécies de formigas, vespas, gafanhotos, neuróptera, trips, etc. E encontramos que, ao nível da planta, gráficos à esquerda, pessoal, plantas com abrigos, barras em laranja, tiveram uma maior abundância, letra A, riqueza, letra B, e biomassa, letra C, de artrópodes, do que plantas que tiveram seus abrigos removidos. E isso se repetiu também para várias guildas, como herbívoros, predadores, decompositores. Já ao nível foliar, gráficos à direita, abrigos desocupados, barras roxas, tiveram uma maior abundância, riqueza e biomassa de artrópodes, do que os abrigos ocupados e folhas inalteradas. E isso também foi verdadeiro para várias guildas. Já com relação à composição de espécies, na letra A, nós temos o nível da planta. Percebam que os grupos não se sobrepuseram. O que mostra que as plantas tinham abrigos, tiveram espécies diferentes de artrópodes. Já a nível foliar, na letra B, a composição de artrópodes dos abrigos desocupados, círculos roxos, foi diferente das folhas inalteradas e dos abrigos ocupados. Com relação à ocupação do abrigo, os abrigos ocupados apresentaram um aumento na abundância, riqueza e biomassa de aproximadamente, vejam que no eixo X, 100%. Ao passo que a adição da lagarca no abrigo diminuiu a abundância, riqueza e biomassa em torno de 60%. Bom, em um artigo publicado na revista Ecology por Vieira e Romero em 2013, eles trabalharam com uma espécie de lagarca do gênero ânimo, que faz rolos foliares na espécie Croton floribundos. A pesquisa foi conduzida na Serra do Japi, um ambiente sazonal, e eles encontraram resultados semelhantes com o artigo anterior. Porém, eles mostraram também que a abundância de artrópodes variou entre as estações. Então, vejam aqui na letra B, sendo mais acentuada na estação seca, mostrando que, para aquele ambiente sazonal, os abrigos são refúgios importantíssimos contra a dessecação. Bom, esses abrigos também podem influenciar interações tróficas. voltando ao artigo anterior, fizemos também um experimento para avaliar a influência dos abrigos nos níveis de herbivoria daquelas plantas. Para isso, selecionamos três grupos com 20 plantas. O primeiro, de plantas com até sete abrigos. O segundo, com oito a quinze abrigos. E o terceiro, removemos todos os abrigos. daí marcamos 40 folhas de cada planta, sem sinais de herbivoria, no início da estação chuvosa, e, posteriormente, coletamos folhas no final da estação para medir, então, o nível de herbivoria. Bom, as plantas sem abrigo tiveram um maior nível de herbivoria quando comparadas com as plantas com abrigos. já o número de abrigos não influenciou nos níveis de herbivoria. Bom, pessoal, plantas com abrigos apresentaram menores níveis de herbivoria por conta da grande colonização de aranhas nos mesmos, que os utilizam para emboscar presas, afugentando, então, os insetos mastigadores. O interessante a se destacar aqui também é que as aranhas utilizam esses abrigos também para se reproduzir, e muitas delas são engenheiras de ecossistemas, se aproveitando do abrigo já pronto para economizar tempo e energia. Então, plantas com esses abrigos formados pelas galhas aumentaram a diversidade de artrópodes e diminuíram os níveis de herbivoria, mostrando um resultado bastante interessante, uma vez que os galhadores parecem ser capazes de reduzir de maneira indireta os danos causados pela infestação das galhas. Já nesse artigo que publicamos em 2019 na revista Arthropod Plant Interactions, investigamos os rolos foliares construídos pela lagarta Pandemis na liana Trigonia rotundifolia. Eu faço esses rolos foliares aqui e encontramos um resultado diferente para herbivoria. Aqui, plantas com abrigos tinham, estatisticamente, os maiores níveis de herbivoria, mas isso se deve à natureza da guilda colonizadora, isto é, nesse sistema de estudo, os abrigos eram ocupados em sua maioria por insetos mastigadores. então aqui, quanto mais abrigos tinham nas plantas, maior era a quantidade de herbívoros e, consequentemente, maior a herbivoria foliar. Por fim, a engenharia de ecossistemas também pode influenciar indiretamente os processos ecossistêmicos. em um artigo publicado na revista Science of the Total Environment em 2016, Kozlov et al estudaram os efeitos dos abrigos criados por uma mariposa em Pícia Abis na decomposição foliar em Montegorsk no noroeste russo e eles coletaram em pinheiros de bétula folhas inalteradas, folhas herbivoradas e abrigos foliares. Bom, daí como as folhas que caem perdem nutrientes como nitrogênio para simular folhas abscisadas, eles secaram esses grupos de folha em uma estufa. Pesaram essas amostras para determinar a massa inicial dois dias após, mais precisamente no dia 18 de agosto de 2014, eles levaram essas amostras para campo colocando-as em litter bags que são os saquinhos de serrapilheira feitos de nylon para que possa haver um controle da ação dos decompositores, isto é, restringindo invertebrados maiores como aranhas, lacraias de acessarem o material. Feito isso, eles enterraram esses saquinhos a 3 centímetros na camada de serrapilheira e deixaram eles lá por um ano. E no dia 22 de agosto de 2015, eles desenterraram, limparam as amostras e pesaram novamente. Aí calcularam a perda de massa seca, subtraindo o peso inicial do peso final. Bom, e eles mostraram com esse experimento, pessoal, que os abrigos foliares perderam mais massa do que as folhas herbivoradas, isto é, tiveram uma taxa de decomposição mais rápida. Bom, pessoal, o consumo dessas folhas pelos herbívoros induz a liberação de compostos de defesa e o aumento da concentração de fenóis em pícia acaba retardando o processo de decomposição. Já os abrigos foliares contêm maiores concentrações de nitrogênio devido às carcaças dos artrópodes e também às fezes, o que acelera o processo de decomposição. Além disso, os abrigos aumentam, de certa forma, a heterogeneidade estrutural da serpilheira, deixando-a mais soltinha, permitindo uma maior aeração dessa camada, entrada de água, de decompositores, fatores esses que também aceleram o processo de decomposição. Então, vejam, pessoal, que um simples abrigo construído por uma lagarta, além de influenciar na composição de artrópodes, nos padrões de distribuição dessas espécies, na herbivoria experienciada por essas plantas, ele pode, inclusive, devolver esses compostos foliares mais rapidamente para o sistema, tornando-os disponíveis no solo mais rapidamente. Para finalizar, depois de vocês verem a importância dos abrigos nas comunidades e ecossistemas, é válido ressaltar a importância dos estudos com engenharia de ecossistemas frente às mudanças climáticas. Porque espécies sensíveis à variabilidade climática podem persistir em refúgios microclimáticos. E o aumento esperado do aquecimento global provavelmente aumentará a importância dessas estruturas na preservação, na funcionalidade e no entendimento dessas comunidades e ecossistemas frente a essas mudanças. Para mais informações sobre mim, dúvidas, para saber mais sobre o meu trabalho, artigos e para entrar em contato comigo, apontem para esse QR Code que está aí na tela e acessem o meu site. Era isso, pessoal. Abraço. Tchau.